Alô meus amigos, aqui quem fala é o Caju Aqui quem fala é o Castanha, viu? Caju e Castanha está aqui pra falar da quadra Arena Curuçá Com o nosso amigo Salgrosso, Castanha Rapaz, vai ser um festão, viu Castanha? Você não pode nem pensar em perder 8 de dezembro é domingo Aniversário da TV Curuçá É domingão, meu filho, viu? Vários artistas, gente, olha Muita gente Rapaz, vai ser vários artistas Vai ter muita gente pra cantar e muita gente pra participar Vai ser surpresa Vai ser surpresa, exatamente Vão receber surpresa, artista lá de surpresa É só você ir e conferir É 8 de dezembro, né? Exatamente, você não pode nem pensar em Aniversário da TV Curuçá Exatamente Com o nosso amigo Salgrosso Manuel, você Manuel, você, que vai estar lá também É, rapaz, vai ser, olha Além de estar vários comunicadores Vai ser muita gente cantando também Muitos artistas cantando, se apresentar É o Manuel Araújo, vai lá, tua cunha Vai também? Papai, o negócio vai pegar o trem, vai ser bom então Vamos no País, vamos bater o poder? Vamos embora O Salgrosso A sua carne Na quadra do Curuçá E chamou eu na I10 Pra servir, pra temperar Era um rachão de domingo Todo mundo estava lá Era um rachão de domingo Todo mundo estava lá Mãe Mãe